Alô, amigos do Descomplica! Eu sei que a nossa caminhada é uma caminhada longa para que você possa entender a biologia como um todo. E hoje a gente chega num ponto final de um aspecto bem grande da biologia, de uma parte bem grande da biologia, que é a citologia. Se você está vendo esse módulo, eu acho que é bem provável que você já tenha visto membrana e transporte, citoplasma, organelas citoplasmáticas. E agora a gente chega nesse último compartimento da célula, que é o núcleo, onde a gente busca entender qual é o papel do núcleo no momento no qual a célula está se dividindo e como ele participa dos eventos de divisão celular. E além disso, quando a célula não se divide, como é que está a cara do núcleo. E o que ele faz nesse momento para garantir a expressão do gene, para garantir que essa célula possa funcionar, possa ter o seu metabolismo pleno. É o último módulo de citologia, ou seja, é tirar uma pedra das costas. Eu tenho certeza que por mais que você ache que biologia é difícil, biologia é muito fácil. E além disso, assistindo esse módulo agora de mitose, meiose, 992 vezes, eu tenho certeza que todo mundo vai entender. Espero que em menos. Espero que em menos vezes. Então vamos lá, gente. Quando a gente pensa em célula, quando a gente pensa em ciclo celular, a gente pensa em nada mais e nada menos do que ciclo vital da célula. Da mesma forma que a gente nasce, cresce, reproduz, e um dia vai morrer, a célula é a mesma coisa. Ela nasce, ela cresce, ela se divide, e ela morre. E é justamente esse ciclo vital da célula que a gente vai abordar aqui, que a gente vai abordar agora. Quando a gente se refere ao momento do ciclo vital dela, momento do ciclo celular, no qual ela não está se dividindo, esse momento, ele é chamado de intérfase. Intérfase que seria entre fases da divisão. Porque naquele momento ela não está se dividindo, naquele momento ela está desempenhando o seu papel, está desempenhando a sua função. Função extra, que em algum momento da vida dela, ela vai ter que parar de fazer, para que ela possa se dividir, para que ela possa fazer uma mitose ou uma meiose, dependendo do objetivo dessa divisão celular. Por isso que essa seria a divisão inicial do ciclo celular. Intérfase, a célula não se divide, e divisão celular, que seria uma mitose ou uma meiose. Qual é a principal diferença no núcleo interfásico e no núcleo da divisão celular? A principal diferença é a organização do DNA. Porque nas duas etapas, a gente vai ter o DNA enovelado ao redor de proteínas, enovelado ao redor de estonas. Só que, onde você acha que a célula deve estar mais ativa? É na intérfase ou é na divisão? Ela está mais ativa é na... Intérfase. Intérfase. Eu acho que você pensou divisão. Mas ela está mais ativa é na... Intérfase. E por que é na... Intérfase. Que ela está mais ativa? Cara, todo mundo aqui já ouviu falar que o neurônio quase não se divide. Antigamente a gente falava que ele não se dividia. Hoje a gente sabe que essa taxa de divisão ela é bastante lenta. Células musculares quase não se dividem. Tem uma taxa de divisão extremamente baixa. Mas concorda que são exatamente essas duas células que são células das mais ativas do nosso corpo? O neurônio propagando impulsos elétricos, eletroquímicos para lá e para cá ele é ativo demais? Então imagina, gente, se ele parasse, né? Parasse de propagar o impulso, digamos, para o meu diafragma para eu respirar. Ah, não. Não. Eu vou parar de propagar esse impulso agora porque eu tenho que me dividir. E passasse horas se dividindo. Já era, né? Já era. Porque eu ia morrer. Eu não ia conseguir respirar. Então repara que é na intérfase que a célula desempenha o papel, cara. É na intérfase que a célula beta do pâncreas produz insulina. É na intérfase que o hepatócito, né? Sua célula do lado do fígado vai desintoxicar o seu corpo. Que a célula muscular vai fazer a contração que o neurônio vai propagar o impulso nervoso. Então na intérfase o DNA está mais ativo e na divisão ele para tudo coloca o sentimento para fora e para tudo e fazer tudo que ele tem que fazer para que ele possa fazer o quê? Para que ele possa se dividir. Ora, se aqui ele está mais ativo o DNA está mais ativo para que ele possa ser lido mais facilmente o DNA ele tem que estar mais fracinho ou mais espiralizado condensado amarrado. Para facilitar a leitura do DNA na intérfase o DNA ele está mais frouxo. Está mais frouxo na forma de cromatina. pouco enrolado pouco espiralizado ao redor das estonas enquanto que na divisão celular ele fica todo embolado todo enroladinho ao redor das estonas ao redor desses carretéis formando hoje cromossomos. E aí acompanha só como é que é mais fácil de ler aqui. Então digamos que aqui na cromatina eu tenho uma sequência de bases nitrogenadas que é A, T, C, G, A, T, A, T e por aí vai. E a mesma sequência está aqui só que na forma de cromossomo. A, T, C, G, A, T, A, T e por aí vai. Aqui eu consigo ler aqui está mais complicado. Então a lógica é essa. O DNA na intérfase ele está frouxo frouxinho porque quanto mais frouxinho ele estiver é mais fácil de ser lido. enquanto que na divisão celular ele se enrola em carretéis para facilitar a separação do material genético para os polos da célula. É igual um cara que está soltando pipa. Está lá soltando pipa. É lógico, para soltar a pipa ele vai desenrolando, ele vai dando linha. Agora, cortaram a pipa dele pipa, papagaio, cafifa, sei lá, dependendo de onde você é do Brasil, peão, cortou a pipa dele para ele ir embora e levar a linha ele não vai levar a linha toda desenrolada. Ele vai enrolar essa linha em um carretel para evitar que ela se rompa. E essa é a lógica de enrolar o DNA ao redor das histonas formando cromossomos que somente são visualizados em células que estejam se dividindo. Tudo bem? Então, intérfase, célula mais ativa, divisão celular, célula menos ativa, desempenhando o seu papel de se dividir, de reproduzir essa célula gerando novas células filhas. Vamos dar uma olhada agora em como é que é a cara do núcleo interfásico. Música